Não adianta sair cortando todo tipo de alimento e querer começar com atividades físicas dignas de atletas profissionais. É preciso adaptar o corpo para dietas e exercícios. Associado à atividade física, nós não podemos jamais esquecer de uma boa alimentação. E aí alguns elementos são importantes, como a junção de nutrição, da educação física. No nosso caso, da educação física, a atividade física vai melhorar o nosso condicionamento, principalmente fortalecendo o miocárdio, que é o músculo do coração, impulsionando sangue para todo o corpo com a melhor qualidade. Mas não podemos também associar simplesmente a sair fazendo atividade física aleatória. Então é importante o profissional de educação física que vai direcionar a melhor atividade, os dias da semana, o melhor período para você realizar esses treinamentos, né? Como realizar esses treinamentos também. Mas a boa alimentação não deve ser aquela que suspende de uma vez esse ou aquele alimento. De acordo com a nutricionista, a dieta que melhor complementa a prática esportiva é aquela que passa por diferentes tipos de alimentos e nutrientes. Geralmente a gente fraciona as refeições de seis a oito refeições por dia. Mas não quer dizer que essas refeições vão ser seis a oito refeições tipo pesadas. Desde uma fruta, um copo de suco já consideramos uma refeição. Então, o desjejum, dez horas uma fruta, já foi duas. O almoço, 14 horas uma fruta, 16 horas um lanche leve, 18 horas, 19 no máximo, um jantar. E antes de dormir, caso tenha fome, uma fruta. Então a gente consegue pracionar em sete, seis, tranquilo. Nunca é tarde para iniciar a prática de uma atividade física. Mas alguns detalhes devem ser observados para que o seu exercício seja realmente saudável e não traga problemas pelo excesso de tempo da prática esportiva ou pela execução dos exercícios de maneira errada. A educadora física apresenta algumas dicas para que você possa começar a se exercitar sem complicações. Pode começar um aquecimento com uma caminhada leve. Se ela estiver muito sedentária, o alongamento, sim, é sempre importante. Mas ela já pode começar, por exemplo, cinco minutos de caminhada bem devagar, priorizando o aquecimento geral do corpo, a mobilização das fibras musculares, enfim. Mas é sempre importante perceber como está o seu corpo e quanto tempo você é sedentário, o que você estava fazendo antes de começar a caminhar, quanto tempo você ficou parada. E alongamento é sempre bem-vindo. Manter o equilíbrio entre uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos, não só no verão, mas durante todo o ano, é uma ótima maneira de se manter em forma. Mantendo essas práticas, se ainda assim você abusar em algum doce ou não resistir àquele churrasquinho de vez em quando, será muito mais fácil alcançar a forma física desejada. E aí A CIDADE NO BRASIL